Sua beleza, minha princesa, pode rasgar um corte sem fim Só que eu tô na rua, longe da sua, venho dragada e me faz bem Que eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu Que eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu Minha alegria dura pouco, mas o momento não mata o outro Se vem alguém, me joga fora, vem outro alguém, me pega e me adora Que eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu Que eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu Não Eu também sou filho de Deus, sou sim Sei que ele ainda não me esqueceu O que é meu, tá bem guardado, quando vier não é por acaso Se vier muito, sei que mereço, pois a espera também tem seu preço Que eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu Que eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu Uoooooooooooo Uooooooo Uoooooo Tchau, tchau